Música Já gritei de convencer de todo cor, até jeito Diz que o mundo desabasse todo dia, amarei Ai, ali, arrependida sem você no meio de um deserto Perguntando se ainda sobrevivei Sentimento sem você ficou tão triste e vazio Percebi que sem o seu amor eu não renascerei Porque a saudade tá quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que... Eu deixaria tudo sem você ficou Eu sou no meu passado, minha religião Depois de tudo está surgindo do meu trono Deixando-se crescer no meu coração Não sei mais o que eu faria Desejos, louvoras, toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Minha vida 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 Quanto braço Minha vida gera Se não Porque a saudade tá quebrando a dor que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que deixarei a tudo se você ficar Meu sonho, meu passado, minha religião Depois de tudo está surgindo um dos meus braços Deixando o silêncio no meu coração Não tem mais o que eu faria Desejo louco, mas toda fantasia Não tem mais Nada tem a perder Diz pra mim o que mais você quer Eu deixaria a tudo se você ficasse Meu sonho, meu passado, minha religião Depois de tudo está surgindo um dos meus braços Deixando o silêncio no meu coração Não tem mais o que mais você quer Minha vida É, 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 é! É, 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 é! Vou lá, friai! Legenda Adriana Zanotto